...constando a pauta, receber, discutir e votar a proposição da comissão e a debater a convocação de candidatos aprovados em concurso público da Polícia Civil, convistos a melhorar a atuação da Polícia Judiciária no nosso Estado. O presidente se informa recebendo as seguintes correspondências, não publicadas. Rodrigo Ribeiro de Mato, cidadão encaminhando pelo portal Fale com as Comissões, denúncia contra a ação de agentes penitenciários da penitenciária José Marinho Drummond, em Ribeirão das Neves, que dispararam armas de fogo no pátio da penitenciária durante visita dos parentes presos. Felipe Richard de Souza Rodrigues, líder comunitário da Comunidade Pilar, do bairro Olhos d'Água desta capital, pedindo ajuda à comissão, pois o bairro vem sofrendo com o aumento da violência, o que gera pânico entre os moradores e uma permanente sensação de insegurança. Oficios da senhora Paula Maria Nasser Cury, e subsecretária de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, prestando informações relativas aos requerimentos 5.448-2016, de autoria deste deputado e dos deputados Antônio Carlos Arantes, Inácio Franco e Fabiano Tolendino, informando que a Polícia Civil vem realizando esforço no sentido de incrementar recursos humanos na região, ou melhor, nas regiões rurais com alto índice de criminalidade, de forma a melhorar a repressão qualificada. Todavia, enquanto não forem promovidas novas investiduras, com novos recursos e convocação dos excedentes dos certames em andamento, não há condições no momento de preencher as lacunas existentes em toda Minas Gerais. Requerimento 6.731, de autoria deste deputado, informando que as denúncias do Sr. Márcio Rodrigo Higino Plocop, referente à ocorrência de vários espalhos de armas de fogo próximo à sua residência, situada no município de Braúnas, estão sendo apuradas no inquérito policial número X. 6.733-2017, de autoria deste deputado, informando que o pleito de nova viatura com cofre e giroflexo para a Delegacia da Polícia Civil de Guaranésia foi atendido. É, acho que eu vou até pedir o Eduardo Costa aqui um aleluia, né? Foi atendido? É, conferir esse ofício aqui direito. 7.183-2017, de autoria deste deputado, informando que no dia 27 de junho de 2017, foi publicado na intranet da Polícia Civil o comunicado do chefe sobre a liberação de R$ 31.995.165,82 para pagamento das verbas em atraso dos servidores policiais e administrativos da Polícia Civil como diária ajuda de custos e férias-prêmio. Mais um aleluia. Trabalho da comissão, mais um resultado positivo. 7.580-2017, de autoria deste deputado, informando que não é possível, no momento, aumentar o efetivo da Polícia Civil em Mutum, diante da escassez geral de servidores que acontece, que acomete a instituição e que estão apurados os crimes supostamente praticados por Luca Menezes da Cruz, Marcos Menezes da Cruz e Jonathan da Cruz Silva. Em aquelimento 7.740, de autoria deste deputado, informando que, considerando a situação atual do efetivo do Corpo de Bombeiros, bem como as dificuldades logísticas oriundas do momento financeiro vivido pelo Estado, não será possível, no momento, atender o pedido de aumento do efetivo e envio de novas viaturas e unidades que compõem o 5º Comando Operacional dos Bombeiros. Requerimento 8.194 a 8.196, 8.198 a 8.200 e 8.207-2017, de autoria deste deputado, informando que os pedidos de aumento de efetivo da Polícia Militar, bem como a alocação de viaturas e equipamentos de segurança, extrapolam e a competência da Secretaria de Estado de Segurança Pública, devendo os pedidos serem direcionados ao comando da instituição. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a convocação de candidatos aprovados em concurso público da Polícia Civil, com vista a melhorar a atuação da Polícia Judiciária no Estado. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos o senhor Edson José Pereira, vice-presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais, a DEPOL-MG, representando neste ato o doutor Mário José Corrêa Santos, presidente. Paulo Fernando Silveira, diretor do SINDEP-MG, representando o senhor Bertone Tristão, presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Daniel Guimarães Rocha, diretor social do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, SINDEP-MG, representando o doutor Marco Antônio de Paulo Assis, presidente. Denilson Aparecido Martins, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, SINDEPOL. Valnei José de Almeida, presidente da Associação de Criminalística do Estado de Minas Gerais, a SEMG, também foi convidado. Wilton Ribeiro de Salles, presidente do Sindicato dos Perícios Criminais do Estado de Minas Gerais, também foi convidado. Andréa Cláudia Vacchiano, ex-chefe da Polícia Civil do Minas Gerais, também foi convidado. José Augusto Gonçalves Neto, representando os aprovados no concurso. Carlos Calazans, assessor de gabinete da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando o senhor Elvésio Miranda Magalhães Júnior, secretário. O presidente se informa também que foram convidados o senhor José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, secretário de Estado da Fazenda, também foi convidado. Onofre Alves Batista Júnior, advogado-geral do Estado de Minas Gerais, também foi convidado. João Otacílio Silva Neto, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, também foi convidado. A presidência lamenta profundamente a ausência do chefe da Polícia Civil, ou de ser um representante legal. Talvez a chefe da Polícia Civil entenda que a Comissão de Segurança Pública da Assembleia, onde, cujo uma das temáticas permanente de discussão é a política estadual de segurança pública, talvez não seja o foro adequado para discutir a falta de efetivo e o estrangulamento de efetivo que a Polícia Civil está passando. Lamentamos profundamente. Nós convidamos o secretário de Planejamento e Gestão, o secretário de Fazenda, o o advogado-geral do Estado são exatamente as autoridades que, quando um não vem, um costuma julgar para cima do outro. Olha, nós temos que consultar a Advocacia-Geral do Estado, olha, para ver se está no limite prudencial, olha, nós temos que consultar a Fazenda para ver se tem recursos, olha, nós temos que consultar a Secretaria de Planejamento. Então, para evitar as respostas evasivas durante os debates, para evitar que aqueles que representam o governo não venham aqui com falácias ou respostas evasivas e que não tenham coragem de fazer o enfrentamento do tema e realmente dizer com todas as palavras aquilo que realmente deve ser dito, porque muitas vezes são designados para cumprir determinada função durante os debates, é para isso que a gente convida essas pessoas. Então, obviamente, nós sabemos da importância da convocação dos excedentes, não foi por um acaso que nós chamamos, nós temos ali uma faixa por uma Minas mais segura, eu queria que a nossa TV Assembleia pudesse fazer ali um foco, estica ela direitinho aí, por uma Minas mais segura devido ao baixo efetivo de investigadores. Somente 8% dos inquestos são concluídos. Somos 1.341 aprovados no concurso da Polícia Civil de Minas Gerais. Então, está aqui registrado a faixa. Então, a outra faixa lá no final, estamos acampados há 24 dias e eu espero que os excedentes não desistam do acampamento. pode manter o acampamento permanente. Nenhum governo na face da terra de partido nenhum, nenhum. É bom deixar isso claro, para não dizer, olha, o deputado foi da base do governo tucano, como os petistas gostam de dizer. Então, eu vou dizer que claramente que governo nenhum de partido nenhum cede sem pressão popular. Governo nenhum de partido nenhum. então, é bom que vocês estejam permanentes na vigília, na cobrança, mas, acima de tudo, exercendo pressão permanente. Eu quero trazer aqui, doutor Edson Pereira, Denilson, a última viagem que fiz agora no roteiro da Zona da Mata no final de semana. Eu visitei a cidade de Congonhas, Carandaí, Santos Dumont, visitei a cidade de Bicas, visitei a cidade de Além, Paraíba, Cataguases, Leopoldina e Ubar. E a reclamação é a mesma das duas forças policiais, seja da Polícia Militar ou da Polícia Civil. No caso da Polícia Civil, o estrangulamento ainda é muito maior, mas muito maior. E isso afeta toda a população. Então, é bom que a gente deixe a nossa fala aqui, Denilson, muito clara para o cidadão que está nos assistindo ao vivo pela TV Assembleia. A falta de efetivo que a Polícia Civil vive hoje afeta diretamente o cidadão que é vítima de um crime e que não tem esse crime apurado devidamente por falta de recursos humanos, por falta de efetivo. O investigador de polícia, ele é o longa-manos do delegado de polícia. É ele que vai fazer aquelas diligências dentro do inquérito atendendo as requisições do delegado da polícia. É ele que vai fazer inúmeras diligências, cumprir o mandado de busca e apreensão, é ele que vai fazer a notificação, é ele que vai fazer todo esse trabalho de campo. São os policiais civis que vão fazer na colheita de provas, na escuta, ou seja, tantas atribuições que são atribuídas ao investigador da Polícia Civil. E neste caso, eu quero aqui citar apenas de uma das cidades que eu passei, a cidade de Santos Dumont. Os 50 mil habitantes têm apenas, doutor Edson, dois investigadores da Polícia Civil. Isso não foi ninguém que me contou, não foi o e-mail que me mandaram, foi o deputado visitando a cidade na sexta-feira, ou melhor, na quinta-feira, às 19 horas, visitando a cidade, um dos representantes chegar lá e falar olha, deputado, aqui nós temos o investigador fulano e beltrano, dois investigadores com uma cidade de 50 mil habitantes. Não há, não há ser humano na face da terra, profissional na face da terra, que consiga exercer minimamente a contento as funções de Polícia Judiciária numa cidade de 50 mil habitantes com dois investigadores. Não há. porque a sobrecarga de trabalho é imensa. E o que me deixa preocupado é que as desculpas do governo são sempre as mesmas. O governo, gente, tem hoje, e aqui estou fazendo, já adentrei na qualidade de autor do requerimento, nas nossas considerações iniciais e imediatamente cerrarei, passarei a palavra para os demais convidados. O que me preocupa, e eu tenho repetido isso, onde vou, em qualquer parte do Estado, é que durante a campanha foi-se utilizada inclusive as imagens da prova Polícia Civil, que nós vamos exibir. Eu espero que a minha assessoria dirigente tenha deixado em condições, né? E logo em seguida nós vamos exibir inclusive o vídeo de um minuto e pouco do assassinato do cabo Vanelli na cidade de Licínia. Como apurar o crime? Ele ia pagar uma conta e foi surpreendido por marginais. Esse é o tipo de crime. O assassinato do soldado Eric em Padre Paraíso. Como vai apurar? Será que lá em Padre Paraíso nós temos Polícia Civil? Será que temos? Vou pedir a nossa assessoria que faça contato no município de Padre Paraíso onde ocorreu o assassinato do soldado Eric? Pedir aqui ao meu assessor Juarez para que ele faça contato lá imediatamente. Será que lá tem investigadores da Polícia Civil para fazer uma investigação rápida? Para dar uma resposta para a própria Força Policial? Porque o que eu tenho manifestado de preocupação doutor Edson e há pouco tempo eu fiz ali um desabafo pedindo o governador para acordar quanto ao tema logo depois da morte do cabo Marcos Marques da Silva que foi morto covardemente na cidade de Santa Margarida no dia 10 de julho é que quando o governo abandona as políticas de segurança pública quando ele abandona quando ele deixa quando ele faz ele trata com absoluta frieza o tema quando ele abandona essas políticas públicas na área de segurança pública no primeiro momento quem sente é o cidadão o cidadão sente o crescimento da criminalidade da violência que pese o governo falar que não mas vocês viram aqui o pessoal dos olhos d'água falando do crescimento a todo momento nós chegamos aqui com uma demanda dessa é uma cidade apontando é uma um cidadão um líder comunitário um vereador um prefeito cobrando o aumento em que pese o governo continuar maquiando os dados da segurança pública e o que vai e o raciocínio que nós colocamos aqui com absoluta clareza e franqueza acima de tudo é que à medida que o crime e a violência vão aumentando por absoluta ineficiência do governo e falta de prioridade dessa política primeiro sente o cidadão mas no segundo momento sente as forças policiais porque o embate aumenta com um número menor com a capacidade de resposta do aparelho policial menor seja da polícia civil ou da polícia militar e nesse enfrentamento o crime cresce a violência aumenta primeiro sente o cidadão no segundo momento aumenta-se a letalidade das forças policiais durante o ano de 2004 nós perdemos lamentavelmente sete profissionais de segurança pública sete para o crime durante 2014 último ano do governo tucano como gostam de dizer os petistas já em 2015 com o decréscimo vertiginoso vertiginoso dos recursos logística e custeio das principais agências de segurança polícia civil e polícia militar subiram para 13 o número este ano com a morte dos últimos dois policiais já encontramos em 11 esse ano já são 11 profissionais de segurança pública mortos sem serviço ou em razão da atividade e aí o governo espera o que para acordar a polícia civil está entrando em total colapso pela falta de efetivo porque agora não é só mais Denilson a falta de recursos custeio investimento da logística da manutenção não é só a falta agora o estrangulamento atinge gritantemente a questão do efetivo então o governo vai continuar mantendo as seis secretarias que criou o governo vai continuar mantendo os milhares de cargos comissionados que ele colocou no governo o governo vai continuar destinando 100 milhões de reais para a propaganda oficial como está aprovado no orçamento será que o efetivo da polícia civil não é prioridade o que é prioridade nesse governo esse é o debate que nós temos que fazer por isso nós chamamos aqui o secretário de fazenda chamamos o secretário de planejamento o advogado geral do estado para poder fazer isso eu vou pedir a minha assessoria que busque o jornal o tempo que se encontra lá na minha mesa ao lado da esquerda da minha mesa o jornal o tempo trouxe a matéria Denilson agora se eu não estou equivocado na sexta ou no sábado falando aqui de contagem porque quando nós divulgamos aqui do jornal eu recebi a visita da doutora Letícia Gamboge e o doutor Marcelo ambos diretores de planejamento de áreas distintas da polícia civil falaram olha deputado não é bem assim o sucateamento fizeram a visita de cortesia não vieram aqui para o debate vocês acompanharam no debate fugiram do debate fizeram a visita de cortesia a qual serão sempre muito bem recebidos no meu gabinete agora o jornal MET é publicado por provocação do Sindepo Minas agora o jornal o tempo trouxe que tem cidadão que tem um celular roubado e se for preso em flagrante tem ficado 30 horas na delegacia por quê? porque nos finais de semana reduz drasticamente agora Betim e Contagem estão aqui em áreas conurbadas com Belo Horizonte não é lá em Padre Paraíso não é lá em Januária como a matéria do jornal MET estampou não é aqui a 14 quilômetros de Belo Horizonte está o município de Contagem a exatos 14 quilômetros completamente sucateado e o principal assunto da matéria como atraso no atendimento ainda fala de cadeiras quebradas no ambiente completamente insalubre em que as pessoas ficam do lado de presos está lá na matéria não foi o deputado Sargento Rodrigues que está falando não porque o deputado é deputado da oposição ele é o deputado Ferrinho de Dentista que é oposição ao governo não foi o Jornal Tempo cujo proprietário o senhor Vitório Medioli é aliado de primeiríssima mão do governo Pimentel para quem não sabe o senhor Vitório Medioli prefeito de Betim é aliado de primeiríssima mão do governo Pimentel dono do Jornal Tempo foi ele mesmo que fez a matéria os seus jornalistas lá que fizeram a matéria a polícia civil sucateada e sem efetiva e a população sofrendo então só para a gente centralizar a fala quando nós chamamos esse tipo de audiência pública a principal preocupação não é com vocês não é com vocês a principal preocupação é com a política de segurança pública que está sendo afetada diretamente e que vocês estão aqui para assumir o cargo porque passaram um concurso para não ter mais gastos com o novo concurso vocês estão aprovados são excedentes podem ser chamados estão prontos para serem chamados e fazer o curso na Acadepol então a principal preocupação quando nós chamamos esse tipo de audiência é o cidadão que está sendo atacado violentado e não tem resposta do governo do estado qual seria a resposta a apuração do crime o indiciamento a conclusão do inquérito fala que o ministério está aqui pode oferecer denúncia ou inclusive um pedido de prisão preventiva dependendo do tipo de crime como é o caso dos policiais se não for preso em flagrante um pedido de prisão preventiva que justifica crime hediondo a última barreira do estado então é bom se deixar isso claro o Denilson que a nossa maior preocupação é com o cidadão que hoje conta com a polícia civil estrangulada em colapso com a questão de efetivo então eu quero aqui encerrar as minhas considerações iniciais e passo agora a passar a palavra eu indago ao senhor Carlos Calazans se deseja fazer uso da palavra neste momento ou se aguarda a fala dos demais participantes para depois fazer uso da palavra senhor presidente o senhor tem a palavra senhor presidente primeiro quero fazer aqui um registro eu eu estou aqui em nome do governo do estado eu estou aqui em nome do governo do estado em nome da polícia civil do governador e do governo do estado essa agenda é uma agenda minha quem negocia sou eu em nome do estado com todas as categorias com todos os servidores do estado então eu vim aqui a respeito e respeito a assembleia legislativa e respeito a todos falo em nome da polícia civil do governador falo em nome do governo do estado vim aqui com essa missão eu que negocia essa pauta então para mim é mais interessante melhor senhor presidente ouvir todas as entidades depois eu faço as minhas considerações e os encaminhamentos que eu estou dando para essa questão em nome do estado muito obrigado agradecemos ao senhor Carlos Calazans bom pelo menos o senhor Carlos Calazans disse que fala em nome da polícia civil e nome do governo do estado nós vamos ouvir as pessoas que aqui vieram os representantes dos sindicatos a matéria que eu disse para você está aqui essa é a matéria de uma página inteira do jornal O Tempo página 22 do dia 23 de setembro sábado falta de estrutura da polícia civil prende vítima em delegacia não é o deputado sargento Rodrigues que está aqui fazendo a cobrança como deputado de oposição que é meu dever é meu dever exercer controle dos atos do poder executivo fiscalizar o poder executivo e apontar falha nas políticas públicas isso é dever de todo parlamentar não é só de deputado da oposição não então a matéria está aqui para que todos saibam que matéria é essa senão vai dizer olha o deputado está tirando isso do imaginário então não é do imaginário a visita à cidade de Santos Dumont foi feita por nós agora nessa última sexta-feira às 19h e vamos aguardar aqui as informações de Pado Paraíso porque também na cidade de Elicínia também tem que ser conferido porque a morte do cabo Vanelli ocorreu na cidade de Elicínia que também é uma cidade pequena o presidente você vai passar a palavra feita as considerações aqui do senhor Carlos Calazans que está falando em nome do governo em nome da polícia civil e quem negocia é ele então pelo menos as palavras ditas vamos passar a palavra ao senhor Paulo Fernando Silveira diretor do SINDEP representando este ato o senhor Bertone Trissão o senhor tem a palavra fique à vontade bom dia a todos gostaria primeiramente de agradecer o convite estar participando aqui poder falar a realidade que nós policiais civis estamos vivendo hoje já vou iniciar com o relato apesar de hoje estar na condição aqui de diretor do sindicato também estou na ativa e também estou trabalhando na central de flagrantes localizada na rua Pousa Alegre responsável pelo recebimento de uma certa área de Belo Horizonte quem já esteve lá na CFLAN pode confirmar o relato que eu vou fazer agora é a representatividade da condição da polícia civil hoje nós temos lá para atender toda demanda que chega quatro investigadores e dois escrivães e um delegado então o que acontece na prática nós atendemos aquela demanda que são as ocorrências de flagrante delito os termos circunstanciados diligências preliminares cumprimento de mandado de prisão cumprimento de diligência de recaptura EAMP e vários outros procedimentos ao varaz de soltura e aí vem o absurdo se não pouco a demanda que somos responsáveis por atender os poucos investigadores de polícia que tem na equipe eles são responsáveis por fazer o encaminhamento de presos muitas vezes lá em São Joaquim de Bicas com viaturas que muitas das vezes não são adequadas com a quantidade de presos a serem levados encaminhados para o presídio São Joaquim de Bicas maior do que o quantitativo de policiais muitas vezes sai quatro ou cinco presos com dois investigadores fica dois investigadores na delegacia responsável pelo recebimento de todos os procedimentos que eu acabei de citar e ainda pela segurança então é até temeroso eu estar falando isso aqui porque uma delegacia de polícia fica dois investigadores de polícia fazendo a segurança daqueles presos que ali estão responsáveis também pelo recebimento das ocorrências conferência de materiais e ainda o registro de BO da população que às vezes tem um acidente de trânsito um furto de celular e procura uma unidade policial para ser atendido aí eu pergunto tem condição da polícia civil atender a população? não tem então essa é a representatividade desse governo vou ser justo não por preferência mas vou poupar a chefia de polícia hoje o doutor João Otacílio ocupa um cargo que não diferente de que passou nesse mesmo governo pelo doutor Vanderson e pela doutora Andrea e não diferente o governo não prioriza a segurança pública o problema é o chefe de polícia então o que que acontece enquanto nós como policiais civis agentes da segurança pública nós entidades de classe e nós sociedade aceitarmos esse tipo de governo nós vamos ter esse tipo de resposta então quem governa governa para o povo o povo tem que priorizar a segurança pública o povo tem que enxergar a segurança pública como prioridade então esse tipo de oportunidade como audiências públicas é para serem momentos de reflexão para o que nós precisamos fazer para que de fato nossas vidas como sociedade vão mudar hoje aqui os excedentes estariam completando se o governo priorizasse a segurança pública um ano já de atividade podendo estar auxiliando aí a sociedade nas investigações e no atendimento de toda demanda que a gente tem e digo mesmo que todos os excedentes sejam convocados que é a nossa briga mesmo assim vamos continuar com déficit enorme o déficit dos investigadores de polícia hoje é de 47% em lei orgânica em lei orgânica e não estou aqui entrando no mérito se o quantitativo que está em lei orgânica é o ideal é o necessário então em lei orgânica nós já teríamos um déficit aí de 47% então eu queria dizer para vocês aprovados na condição de excedentes não desistam dessa luta não desistam do acampamento acreditem nessa força que vocês têm procurem a sociedade procurem as entidades de classe procurem os representantes como hoje o deputado está fazendo aqui brilhantemente dando oportunidade para que o governo enxergue a polícia civil com prioridade porque como o nosso deputado citou no início é questão de prioridade o governo todos os governos estão em crise estão em crise tem um problema tem um problema déficit financeiro tem um problema mas outros órgãos que aqui não cabe ficar citando parece que não tem crise parece que os benefícios os reajustes não chegam a essa crise então não é questão de déficit financeiro e não é questão de crise é questão de prioridade então cabe a nós todos os responsáveis nos juntarmos e exigir desse governo prioridade prioridade na segurança pública em janeiro de 2015 tive a oportunidade de ir no Chile estudar um pouco do modelo da polícia chilena é uma polícia que tem um modelo bem avançado frente a nós mas afirmo para vocês a questão não é cargo não é carreira e chego a afirmar também não é remuneração é condição de trabalho é prioridade lá no Chile polícia é prioridade segurança pública lá é prioridade então não diferente de nós e não mais rico do que nós até pelo contrário com PIB com percentual menor do que nós uma renda per capita menor do que a nossa eles conseguem fazer sim a segurança pública de qualidade então fica aqui o meu apelo e meu apoio a todos os aprovados e excedentes do concurso e vamos juntos nessa caminhada muito obrigado bom dia a todos a presidência agradece ao Paulo Fernando Silveira e passa a palavra ao senhor Daniel Guimarães Rocha diretor social do sindicato delegado de polícia do estado de Minas Gerais do Sindepo Minas o senhor dá a palavra senhor Daniel bom dia senhoras e senhores aprovados o sindicato dos delegados de polícia é completamente favorável ao pleito e a convocação imediata dos senhores e das senhoras haja vista que a sociedade tem sofrido bastante com aumento de criminalidade e a polícia civil não tem conseguido dar uma resposta adequada e efetiva a esse aumento então somos solidários à causa o sindicato dos delegados de polícia se coloca à disposição e o que nós questionamos que há de se questionar é o seguinte existe o cargo o cargo já foi criado por lei já tem a remuneração própria que para o cargo ser criado já foi destinada a essa remuneração e por que os senhores não são convocados esse é um questionamento que nós fazemos também então nós solidarizamos a causa e nos colocamos à disposição das senhoras e dos senhores bom dia obrigado agradecemos o senhor Daniel Guimarães passamos a palavra ao doutor Edson José Pereira vice-presidente da associação do delegado da polícia civil Adepol o senhor tem a palavra doutor Edson bom dia deputado bom dia a todos a posição da Adepol associação dos delegados de polícia de Minas Gerais é completamente favorável a nomeação imediata de vocês haja visto a falta de efetivo que a polícia civil hoje está passando a sociedade não aguenta mais ir para as delegacias como o colega disse ficar várias horas esperando para ser atendido a falta de efetivo é uma coisa assim latente isso ainda bem que o doutor Calazanes veio aqui hoje e quem sabe ele tem uma boa notícia para nós não é deputado exatamente já que ele está falando pelo governo eu acho que seria o momento ele dar essa boa notícia não só para vocês mas para toda a sociedade de Minas Gerais e mais uma vez a associação dos delegados de polícia se coloca à disposição de vocês no que for preciso e tem o apoio completo nosso total nosso para todas as ações que vocês precisarem tá bom obrigado agradecemos ao doutor Edson e passamos a palavra ao senhor Denilson Aparecido Martins presidente do Sindipol Sindicato Policiais Civis de Minas Gerais vamos deixar aqui o José Augusto Gonçalves Neto né José Augusto cadê ele deixar por último tá aqui os sindicatos falem até porque os sindicatos estão mais calejados com a com a prática né Denilson tem a palavra bom dia senhor presidente da comissão nosso dileto amigo sargento Rodrigues do qual agradeço a oportunidade do convite também a oportunidade dessa audiência eu me sinto não só convidado mas convocado sempre que essa casa precisar o Sindipol vai estar de pé e a ordem para contribuir com as experiências para contribuir com o debate mas sobretudo para reivindicar também uma vez que a nossa corporação de todos os órgãos do estado é a que mais sucateamento tem acumulado ao longo dos últimos governos saúdo também a todos os nossos futuros colegas esses batalhadores aí pela pelo fortalecimento da polícia civil que são os excedentes do certame de 2014 na qual eu gostaria de de forma muito dileta de forma muito verdadeira agradecer pelo que tem feito não só pela pelo preenchimento das vagas mas pelo que tem feito pela nossa luta de valorização da polícia civil sem essa luta não haveríamos conquistas cumprimentar aqui o nosso assessor especial da CEPLAG doutor Carlos Calazans doutor Daniel doutor Edson o Paulo e o nosso companheiro aqui Luiz Augusto senhoras e senhores por mais repetitivo que seja o que eu vou falar aqui eu acho que a gente tem que continuar a falar para quem de direito que é o governador Pimentel que é o seu staff governamental possa entender o que é segurança pública porque pelo que parece não entende nada de segurança pública não entende nada de polícia não entende nada desse bem jurídico tão importante para a população que é a segurança e não é sensação de segurança igual a gente vê alguns pesquisadores falarem é percepção efetiva de segurança porque se entendesse não precisaria da gente estar aqui nos digladiando debatendo falando o que é óbvio mas eu vou falar nós temos que continuar a falar quando fala que o estado está em crise que a união está em crise que os municípios estão em crise de ordem econômica financeira de ordem orçamentária de ordem política institucional isso não é mentira não é verdade basta abrir o jornal igual o deputado Rodrigues fez e a gente vai perceber mas o que não pode faltar é competência de gestão competência administrativa e criar oportunidades na crise nós do movimento sindical e aqui meu amigo Calazans só refletindo nós do movimento sindical e o amigo que tem origem no movimento sindical contribuiu muito com o fortalecimento do mundo do trabalho aqui em Minas Gerais e no Brasil nós do movimento sindical nós sempre aprendemos a ter criatividade e sairmos da crise melhor do que o que entramos mas o que a gente vê o governo hoje é fazendo um movimento errático dando volta em torno de si mesmo num eixo como se nada pudesse fazer diferente o exemplo claro é o atraso de salário Rodrigues eu tenho eu tenho na polícia civil hoje 8% dos nossos policiais não receberam a segunda parcela você teve lá em Santos Dumont você teve na zona da mata o meu diretor sindical da zona da mata doutor Marcelo Armstrong está sem receber até hoje pelo menos até agora 9 horas da manhã doutor Daniel aqui na mesa também não recebeu isso é uma desorganização isso é uma desordem quando a folha de pagamento aqui é uma denúncia e se o governador tiver juízo que ele me ouça e volte atrás porque não é feio para um gestor voltar atrás em um ato jurídico praticado por ele um ato administrativo praticado por ele é sinal de humildade que volte atrás e volte a folha de pagamento para ser plague porque desde que passou para a Secretaria da Fazenda eu estava vergonha tem um moço lá que me respeite a idade o Secretário da Fazenda uma pessoa sem educação uma pessoa descortês uma pessoa totalitária não atende dirigente sindical não atende advogado como é que é o nome dele o Secretário da Fazenda foi convidado foi convocado José Afonso Bicalho José Afonso Bicalho não é da Fazenda aliás não é Secretário de Fazenda ele é conhecido aqui nos bastidores da Assembleia como Secretário da Fazenda e acha que todo mundo é boi é porque gosta muito não é porque gosta muito da Fazenda onde ele fica então aqui na Assembleia nos bastidores os deputados costumam tratar o Secretário da Fazenda e não de Fazenda Denilson me perdoe eu devagar um pouco saio um pouco lateral no tema da convocação hoje mas é um desastre é um desastre a gestão da folha de pagamento dos servidores assim como está sendo um desastre o planejamento institucional do Estado hoje porque se fosse bem sucedido não precisaríamos estar aqui não precisaríamos estar aqui e eu explico já adentrando o tema Rodrigues convocar investigadores para a Polícia Civil abrir concurso público para delegado e escrivão da Polícia Civil perito técnico assistente analista médico legista é também investir na folha e na arrecadação porque a Polícia Civil é responsável pela segunda maior fonte de arrecadação do Estado se eu tenho mais investigadores na ponta eu tenho mais vistoriadores eu tenho mais pessoas para regular a frota veicular desse Estado para fazer emplacamento para fazer transferência é também uma forma de distribuir receita para os municípios pequenos porque os municípios grandes continuam tendo a sua siretrans funcionando muito bem e eu dou exemplo em Juiz de Fora por exemplo tem centenas de milhares de placas de veículos ali cadastrados mas muitas dessas placas já poderia ter ido para Chácara para Coronel Pacheco já poderia ter ido para Leopoldina já poderia ter ido para várias outras cidades menores só não vai porque é demorada a vistoria é demorado o procedimento de emplacamento de transferência e quando não tem essa transferência aquele município fica sem receber 50% do IPVA 50% das taxas produzidas ali fruto daquela siretran portanto fortalecer a polícia civil é fortalecer também a arrecadação do Estado e é um movimento errático e sem inteligência não acordar para isso em tempo hábil é sério isso que nós estamos falando quando eu falo em segurança pública quando eu falo em fortalecer a polícia judiciária que é quem faz apuração de delito eu estou dando a certeza da efetiva segurança ao funcionamento de todos os demais órgãos do Estado nós estamos tendo denúncia aqui Rodrigues de professoras de enfermeiros de médicos que não estão indo mais para o seu local de trabalho porque contraíram síndrome do pânico não estão querendo trabalhar porque estão com medo do assalto do latrocínio e quando um fato como esse acontece numa comunidade isso sim faz com que as pessoas desestimulem a sair de casa desestimulem a desempenhar suas atividades não há educação que subsista ao flagelo da insegurança não há saúde que subsista ao flagelo da insegurança ou seja cria-se uma verdadeira histeria naquela comunidade eu quero falar por exemplo dessa cidade do sul de Minas onde o nosso companheiro o nosso colega de trabalho o policial militar foi vitimizado o que está acontecendo nesse dia de hoje o que está acontecendo hoje nessa cidade as pessoas estão com medo as pessoas não estão produzindo a atividade econômica está paralisada é isso que causa a insegurança e nós estamos falando aqui de forma meio didática e pedagógica uma vez que está sendo até transmitido pela TV Assembleia que a gente agradece que da outra vez não foi transmitido foi gravado hoje parece que está ao vivo para que as pessoas do governo para que as pessoas do governo aprendam olha investir em segurança pública eu garantir o bom funcionamento das demais funções do Estado Rodrigues companheiros e companheiras a crise é verdadeira sim nós temos viajado por várias cidades aqui do interior de Minas as cidades mais pobres as cidades sem recursos orçamentários sem transferências diretas do governo federal da União e do Estado são as que menos estão podendo contribuir hoje com o funcionamento da polícia civil não é por acaso que nessas cidades mais pobres nós temos um sucateamento mais tenso mais crônico mais intenso da polícia civil porque elas não estão podendo contribuir como contribuíam no passado elas não estão tendo sequer recursos para pagar em dia os seus funcionários municipais portanto não podem mais transferir funcionários para funcionar como identificador na confecção da carteira de identidade não estão podendo mais fornecer servidores municipais para funcionar como escrivães ad hoc não podem mais contribuir com aquela cota da gasolina para funcionamento das delegacias das viaturas não podem mais contribuir com aquele trabalho de mestre de obra de pedreiro de servidor municipal para a reforma nas delegacias por isso que as delegacias estão caindo aos pedaços nas cidades menores qual que é o diagnóstico que a gente tem se o estado não cumpriu o papel dele vai ser um ciclo vicioso vai ficar pior vai ficar mais degradante a cada dia por isso a intervenção a interrupção desse processo desse ciclo vicioso tem que ser feito agora se deixar para o ano que vem vai ficar pior se deixar mais para o meio do ano fica pior ainda portanto a convocação desses excedentes é o mínimo que o governo podia fazer e tem que ser feito agora sob pena de comprometer essa iniciativa com o calendário eleitoral do ano que vem que nós sabemos as limitações jurídicas que tem até abril tem que ser feito agora um cronograma onde possa falar aonde possa falar quais e qual a quantidade das vagas que serão preenchidas para que nós da polícia civil para que nós da polícia civil possamos também possamos também fazer o nosso planejamento porque não adianta nada o governo publicar da noite para o dia de forma extemporânea estapafúrdia sem ter uma comunicação direta com a polícia civil porque a Acadepol precisa fazer o seu planejamento também e eu estou percebendo Rodrigues quero que você contribua conosco que parece que está tendo uma desinteligência entre a cúpula gestora do governo do estado do poder executivo e a chefia da polícia civil parece que é um distanciamento aí não está tendo uma comunicação um hiato de comunicação porque veja bem estou vendo aqui hoje nosso companheiro nosso amigo Calazanza aqui representando o governo falou que representa a polícia civil eu estou sentindo a falta da gestão da polícia civil aqui cadê o conselho superior da polícia civil nós temos 13 conselheiros é impossível que todos os 13 tiveram compromissos mais importantes na manhã dessa terça-feira para não estar aqui na Assembleia Legislativa na Casa de Leis e dar sua contribuição para falar quais são as tratativas que a chefia da polícia civil que o conselho superior da polícia civil estão fazendo para a convocação desses nossos servidores para a melhora do funcionamento das delegacias tem uma coisa de errado nisso aí que eu tenho certeza que esse detalhamento que essa minúcia o nosso representante do governo não vai poder fazer haja vista a polícia civil é órgão permanente do Estado tem autonomia orçamentária e operacional pelo menos na lei orgânica tem e esses detalhamentos quem tem que dar teria que ser o chefe da polícia civil que deveria estar aqui ou com seu representante é a direção da academia geral da polícia civil que esse detalhamento quem tem que dar data quanto vai custar como é que vai ser feito data de início data de conclusão próxima convocação esses detalhes nós precisamos saber e é na audiência pública que isso seria de forma oficial oficial aqui contribuído aqui falado e quando fala que os sindicatos as entidades de classe só sabem cobrar nós também sabemos contribuir foi de fundamental importância e nesse sentido eu agradeço também de fundamental importância a prorrogação do concurso que é um instrumento legal para que possamos aqui é a condição de vida nossa porque se o governo foi incompetente em não convocar em quatro anos em dois anos quero dizer ele tem que ter competência de prorrogar esse concurso e isso foi feito isso foi feito mas nós também contribuímos quando nós falamos olha vamos aproveitar o concurso que aqui tem a título de economia de atos administrativos a título de economia processual porque é muito longo é muito muito demorado a feitura de um certame porque tem aquilo que foge até do nosso controle que depende num tribunal de contas do estado é muito doloroso você aprovar num tribunal de contas do estado veja bem o que está acontecendo com a nossa paridade a nossa integralidade é muito doloroso parece que eles vivem até num outro mundo um outro mundo que não vê essa realidade aqui então um outro concurso hoje a gente sabe que demoraria muito por isso que é importante aproveitar o que está vigente essas 1.227 não dá sequer para o gasto sequer para o gasto nós não temos 6 mil investigadores Rodrigues hoje trabalhando no estado e nós temos que entender que esse trabalho é feito em 40 horas semanais em plantões de 12 horas e que o policial tem direito a folga e que o policial tem direito a férias e que o policial tem direito a licença maternidade e por isso esse 6 mil ele é em tese na verdade não temos mais do que 5 mil investigadores em 853 municípios para atender 21 milhões de mineiros essa que é a realidade essa que é a realidade e quando nós viemos aqui bradar de forma ordeira de forma bem organizada e não como outras pessoas querem que o façamos sabe tem pessoas que incentivam a fazer outras coisas vem coloca na cabeça de vocês a fazer outras coisas quando nós viemos aqui de forma organizada tempestivamente é porque nós acreditamos que através dessa via do diálogo através dessa via institucional é possível ter uma saída é possível ter uma saída e nós estamos alertando o governo e alertando a sociedade tem um governo maluco em Brasília que quer aprovar uma reforma da Previdência a toque de caixa se essa reforma passar Rodrigues Paulo meus amigos meus companheiros nós vamos ter um esvaziamento de 32 a 33% da polícia civil hoje agora nesse momento que eles vão pedir aposentadoria são pessoas que já tem 30 anos se homem e 25 se mulher e não acreditam em governo federal e se não tiver essa alternativa de sair na aposentadoria facultativa eles vão ter que ficar no mínimo mais 12 a 14 anos trabalhando ninguém quer ficar mais 12 ou 14 anos trabalhando de graça para o estado brasileiro então essas pessoas já estão em condição de aposentadoria facultativa se a reforma da Previdência for colocada para votar amanhã eles pedem no departamento pessoal para saírem e se sair 30% desses pouco mais de 8.700 vocês imaginam a escassez de efetivo vai ser o fim da polícia civil isso são fatores externos que o governo do estado desconhece e que nós estamos trazendo aqui de primeira mão estão trazendo de primeira mão é a ajuda que o sindicato está dando para que o governo faça o seu planejamento porque pelo que parece entende muito pouco de polícia muito pouco de segurança pública e muito pouco de cidadania de povo talvez pode assustar com a fala ácida do sindicato mas é porque o sindicato não aguenta mais cobrar sentar-se à mesa e não ver resultado nós estamos vendo que o governo tem feito esse projeto de visitar o interior do estado ouvir para governar eu quero fazer uma pergunta aqui eu quero ter a resposta vai ouvir até quando vai ouvir até quando ouvir para governar vai ouvir até quando tem que sair da zona de conforto e governar já quase acabando o mandato tem que governar já porque se não tem nem motivo para sair na rua de novo e pedir voto para a reeleição tem que governar já só ouvir todos os fóruns regionais todos os fóruns regionais a temática segurança pública a polícia civil é a que mais reclamações tem é a que mais sugestões se dá mas nós não vemos essas sugestões se materializar quero aqui agradecer já terminando a oportunidade Rodrigues agradecer ao Calazans pela nomeação do 106 porque eu sei que foi por uma tratativa e uma persistência dele porque outros setores do governo não querem nem nos ouvir outros setores do governo não aceitam nem se assentar parece que é uma cruzada que o amigo colocou como própria mas infelizmente eu não sinto isso na fala do Pimentel infelizmente eu não sinto isso na fala do dono da fazenda do moço do bigode branco do moço que desrespeita essa casa que não vem aqui nem se apresentar do moço que atrasa os nossos salários do moço que deixa a gente ficar em petição de miséria daquele senhor que deveria ser trocado desse governo se quisesse ter um pouquinho de competência o governador Pimentel tinha que tirar esse moço daquela secretaria porque é assim que está tratando a polícia civil desrespeitando a gente atrasando o nosso salário no mais são as minhas palavras muito obrigado agradecemos ao senhor Denilson Martins e registramos aqui as informações que eu solicitei padre paraíso 19 mil 744 habitantes três investigadores não tem escrivão e não tem delegado na cidade onde aconteceu a morte do soldado Eric Vieira da Silva de 30 anos e na cidade de Licínia 11 mil 429 habitantes todos os servidores que tem na delegacia são servidores ad hoc não existe nenhum policial civil lotado na delegacia da polícia civil da cidade de Licínia onde o cabo PM Fabrício Renato Vanelli 38 anos estava cursando com o sargento casado pai de dois filhos foi morto de forma covarde por criminosos naquela cidade então as informações estão aí são informações atualizadíssimas a presidência vai passar a palavra ao senhor José Augusto Gonçalves Neto representante dos aprovados do concurso o senhor tem a palavra inicialmente gostaria de agradecer a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais pela oportunidade eu acho que tudo se constrói ou se desconstrói por meio de um diálogo nós estamos aqui eu não estou como representante eu estou como aqui utilizando de um neologismo eu estou como presentante estou antes de enquanto um um concurseiro vamos dizer assim com a mera expectativa e com antecedente eu estou aqui como cidadão mineiro nós não estamos aqui no sentido de manifestar nenhuma agressão e nem apoio ou desapoio ou ninguém nós somos apartidários eu acho que qualquer um de vocês poderia estar capacitado estar aqui no meu lugar tamanho a intensa vivência que nós estamos aplicando todos vocês estão municiados de dados e vivenciando na prática o contexto da segurança pública agradecemos a presença de todos a presença do senhor sargento Rodrigues deputado sargento Rodrigues cumprimento a todos da mesa bom gente inicialmente eu gostaria de abordar alguns pontos primeiro que eu acho que não adianta mais culparmos a janela pela existência da paisagem eu em 1997 eu vivi muito de perto o deputado sargento Rodrigues talvez tenha vivenciado na prática também aquela revolução que aconteceu com a polícia militar em que foi vitimado inclusive um colega que foi o cabo Valério se não me engano eu estava presente naquele ano porque eu morava próximo e tal então eu lembro muito bem qual que era o contexto da segurança pública vivenciada naquela época e hoje infelizmente nós estamos muito próximos de que um fato semelhante àquele se repita no estado de Minas Gerais porque a instituição segurança pública em todos os seus órgãos polícia militar polícia civil agentes penitenciários quando ela é fragilizada talvez seja o ponto constitucional que mais reflita resultados imediatos o contexto a segurança pública não só afeta os policiais ela afeta a educação a saúde e o que eu vejo hoje mesmo enquanto não um policial civil nomeado enquanto investigador o que eu vejo hoje é que a polícia civil do estado de Minas Gerais realmente está muito enfraquecida mas o pouco recurso humano que ela tem é muito qualificado digo isso porque eu sou advogado e alguma parte da minha militância eu atuei com contato direto com inquéritos policiais e é louvável e admirável o trabalho realizado por investigadores escrevães e delegados de polícia faz muita diferença faz muita diferença na prática porque o crime se você perguntar para um operador do direito ele vai te dar um conceito de crime como sendo um fato analítico conceito analítico é tipo ilícito culpável tipo cidade etc mas o contexto do crime o crime se você for olhar pela vitimologia pela criminologia ele abrange muita coisa então a gente está aqui para debater a gente está aqui para dialogar a gente agradece a presença de todos inclusive a presença do governo devemos em algum momento reconhecer que houve uma manifestação positiva no governo quando ele homologou o concurso até 2019 esperamos que isso tenha sido um sinal positivo de que as nomeações estejam próximas agora a gente queria também não como uma denúncia mas um pedido de explicações talvez os meus questionamentos aqui não sejam porque a gente não tem acesso efetivamente aos números a gente não tem acesso a máquina governamental então os meus questionamentos aqui são feitos enquanto cidadão mineiro o problema para nomeação é falta de verba porque a gente vê na prática foram nomeados excedentes da polícia militar está em curso agora em andamento o curso de formação de soldados na academia de polícia militar do estado de Minas Gerais se não me engano tem mais de mil soldados cursando todos os agentes penitenciários foram nomeados não sei de qual maneira foram e um fato que observamos também que na antiga lei complementar da polícia civil havia previsão de vários cargos guarda civil fiscal de trânsito e identificadores hoje na nossa lei orgânica 129 essas atribuições elas foram concentradas na mão de pessoas da carreira policial civil e ainda assim quando a gente faz uma pesquisa simples qualquer pessoa pode fazer isso você joga a palavra lá identificadores ad hoc e a gente observa essas pessoas nomeadas por meio de portaria ainda que a função de policial civil seja indelegável elas estão exercendo a atribuição exclusiva e em delegado do investigador de polícia a exemplo de identificação civil criminal identificação de cadáver etc então isso fica como um pedido de explicações por parte de nós mineiros cidadãos excedentes como queira entender as pessoas que vão nos explicar a gente está aqui esperando uma posição a gente sabe que os poderes essa oportunidade é excelente volto a frisar nós somos apartidários nós não não prestamos nenhum tipo de apoio ou desapoio a ninguém estamos aqui como todas as nossas manifestações nas ruas elas são pacíficas elas são mordeiras elas são organizadas e alguns fatos também chamam a atenção lá no acampamento eu percebi que um desses dias que eu estava lá passou uma senhora com a família parou e fez um questionamento ela leu as faixas viu lá escrito polícia civil e falou olha eu tenho algumas pessoas da minha família inclusive com alguns que são policiais civis e que estão com o salário atrasado também eu quis entender a leitura que eu fiz é que ela achou que ali eram policiais que estavam reivindicando alguma melhoria de trabalho eu falei olha a situação é muito pior porque não é o salário que está acabando é a polícia civil que está acabando ou seja não são só os salários que estão atrasados são os policiais que estão atrasados nós somos candidatos nomeados e o contexto da segurança pública está aí então associado a essas informações que a gente está levantando eu faço um outro questionamento nós somos dentre os 51.698 candidatos que restaram 2.400 e alguns candidatos nós somos pessoas que não tem o direito subjetivo à vaga somos o direito de mera expectativa ou nós temos efetivamente o direito subjetivo na ordem classificatória em função dessas vagas que tem de pessoas que estão ocupando de forma irregular nossa vaga esse questionamento eu deixo em aberto também e devemos ressaltar aqui que foi um posicionamento do governo do estado de Minas Gerais que até o ano de 2016 todos os 2.450 aprovados estariam a serviço da população do estado de Minas Gerais nós estamos aguardando esse posicionamento de forma organizada nós queremos uma explicação a grande maioria aqui são pessoas que simplesmente estão reivindicando o direito de trabalhar de combater a criminalidade não queremos mais do que isso queremos ser nomeados e mero engano gente as forças policiais enfraquecidas mas as forças criminosas elas estão muito fortalecidas nunca nós somos o estado que mais tem município nós somos 853 municípios a gente nunca viu como vê agora por meio de mídia televisão principalmente o ataque de criminosos extremamente organizados explodindo caixas matando policiais militares porque eles são municiados dessa informação eles sabem que além de não ter o efetivo também da polícia militar principalmente eles sabem que não serão investigados por falta de recursos humanos e isso gente gera um fator primordial na segurança pública não é nem mais a sensação de impunidade não é a plena convicção da impunidade e isso fortalece a criminalidade uma polícia enfraquecida é um estado enfraquecido lamentavelmente nós só em todas nós estaremos presentes em toda oportunidade que houver um diálogo nós estamos dispostos a conversar com quaisquer representantes do governo os poderes eles são harmônicos e independentes entre si o que nós queremos aqui é que saia um resultado é que haja um cronograma é que haja explicações e a gente quer sair da mera expectativa e da mera angústia e sermos nomeados e trabalhar é só isso que nós queremos agradecemos o senhor José Augusto Gonçalves Neto que é o representante dos aprovados do concurso da Polícia Civil me parece que já todos os convidados foram aqui manifestaram nós vamos ouvir agora e vou deixar também aberto a assessoria caso alguém queira se manifestar nós vamos pegar o nome tá assessoria pega o nome aqui e pode fazer uma manifestação do microfone nós vamos abrir o microfone também tá bom então caso outro queira manifestar é ou contribuir com a fala do José Augusto nós vamos pedir assessoria aqui da comissão para que vocês possam se inscrever e a gente passa a palavra para que vocês fiquem à vontade presidente você vai passar a palavra neste momento ao senhor Carlos Calazans assessor de gabinete da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão neste ato representando o senhor Ovespo Miranda Magalhães Júnior secretário e segundo o próprio representando então em nome do governo do estado e também em nome da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais então o senhor tem a palavra senhor Calazans bom dia a todos e todas bom dia bom dia colegas bom dia a todos e todas quero cumprimentar aqui o José Augusto bom dia cumprimentar a todos da mesa cumprimentar o presidente que está dessa sessão bom dia cumprimentar a todos cumprimentar também quem está quem está nos assistindo pela TV Assembleia bom dia a todos e todas meus amigos aí pelo estado de Minas Gerais afora bom dia pessoal eu eu estou eu fiquei muitos anos no governo federal e fui durante muitos anos delegado do trabalho em Minas Gerais coordenando toda a agenda de trabalho do presidente Lula durante toda a sua gestão e estava coordenando as ações e trabalhando junto ao EIT e outros organismos internacionais no combate ao trabalho escravo no mundo na América Latina e na África e em 2016 o secretário Alvesio e o governador Pimentel me convidou para ajudar essa agenda trabalhista no governo estadual depois de estar à frente do INCRA também eu passei um bom tempo cuidando da reforma agrária no Brasil e aceitei esse desafio de ajudar o governador ajudar o meu secretário Alvesio para a gente poder fazer essa agenda trabalhista e sindical como diz o meu amigo Denilso o velho sindicalista eu servi há muitos anos aliás tenho orgulho de quando estava à frente do Ministério do Trabalho ter dado a carta sindical para o sindicato da Polícia Civil de Minas Gerais a assinatura da carta foi o que fiz na época já há muitos anos atrás eu estava coordenando todos os registros sindicais no Brasil e ajudei ao sindicato a ter o seu registro sindical eu assumi essa tarefa de fazer esse diálogo sindical e trabalhista no governo e quero dizer para vocês aqui nessa sessão que nós estamos para o presidente da sessão e para todos a primeira coisa é a seguinte nosso governo as pessoas são corretas não quero aqui que as pessoas independente de onde elas estão quem são são pessoas que tiveram e têm a responsabilidade e o compromisso de tocar o governo todos os nossos secretários então são homens sérios e nós estamos fazendo um esforço muito grande para tentar levar bem o estado de Minas Gerais e as nossas tarefas então a Polícia Civil de Minas Gerais é uma instituição muito antiga e por si só merece o respeito de todos nós então nesse momento nós temos dezenas de delegados fazendo seus trabalhos dezenas de investigadores fazendo seu trabalho e todos devem ser respeitados e todos devem ser valorizados e principalmente o conjunto do nosso governo então não acho que é correto traçar ou fazer o debate ok ter as divergências ok é do jogo não é correto traçar nenhum tipo de comentário sobre a vida ou a situação individual de cada um principalmente se essa pessoa está cumprindo uma missão pública as críticas são procedentes o debate é correto e eu quero aqui dizer que defendo o conjunto do nosso governo com essa integralidade principalmente os nossos secretários a ação do nosso governador pelos desafios que temos e eu quero traçar e falar bem desses desafios não tem sido fácil claro que não tem sido fácil nós estamos trabalhando e o governo colocou como tarefa nossa e a trava primordial minha ouvir todos os setores do estado nós temos uma complexidade muito grande de vários setores e cada um tem a sua demanda cada um tem a sua cada um tem a sua reivindicação cada um tem seus pontos e eu de certa forma tenho que fazer uma leitura minimamente correta de cada um todos tem a sua reivindicação e evidentemente nós e todos tem as suas dificuldades etc eu tenho nós temos feito alguns trabalhos que é um trabalho de governo e tem alguns trabalhos que são trabalhos de estado desde que eu cheguei no governo eu tenho feito um esforço para tentar trazer para dentro do governo como servidores de carreira vários segmentos que estão fora então todo mundo acompanhou aí eu não sou muito não tenho apesar de ter feito durante o tempo que eu fiquei como delegado do trabalho ter sido muito exposto na mídia principalmente para os eventos que aconteceram no ministério do trabalho comigo mas recentemente eu tenho procurado me preservar de de mídia de entrevistas etc mas todos todo mundo acompanhou as nomeações que fizemos em vários setores nós estamos tendo uma leitura de que tem algumas carreiras que são do estado de estado e nós temos feito um esforço para trazê-los para dentro do estado é o que aconteceu recentemente com o pessoal dos agentes prisional tem acontecido também em outras áreas principalmente na área da educação nós trouxemos muitos servidores que eram que eram designados da educação nós estamos trazendo para dentro do estado como servidores efetivos da educação então isso é um trabalho de estado e eu tive o cuidado de fazer leituras e fazer o acompanhamento de várias categorias que estão com os servidores com concursos aprovados sem ser chamados com excedentes que estão sem chamados sem ser chamados e eu estou fazendo esse esforço essa leitura para discutir esse ponto dentro do governo não tem sido fácil não adianta assim a princípio é a coisa mais fácil do mundo receber receber aplauso e eu falo de cadeira porque eu já fiz isso muitas vezes eu fui presidente da CUT muitos anos e já meti pau em tudo quanto é governo e receber aplausos de milhares de pessoas e falar mal do governo e receber aplausos é a coisa mais fácil do mundo principalmente se a gente tem uma leitura que no momento que nós estamos vivendo é um momento muito difícil e é um momento muito difícil e as pessoas tem que falar corretamente ou seja nós estamos passando uma crise e uma crise séria o governo esconde essa crise não o que nós temos que fazer diante daquele tentar trabalhar tentar superar a crise nós não podemos ficar chorando pela crise mas ela existe e ela é real ela dificulta várias ações do governo ela dificulta várias ações concretas do governo ela é uma invenção é uma coisa errada é uma não ela existe e ela atingiu todos os estados de forma conjunta nós estamos passando uma das piores crises efetivas do país tem uma recessão no país e isso nós vamos dialogar com a situação dos servidores obviamente como é que a gente utiliza essa crise para tentar trabalhar fazer isso que nós estamos fazendo não tem problema nenhum eu vim aqui em nome do governo para ficar na frente de vocês dialogar ouvir o sargento Rodrigues as críticas que tem e eu dialogar com ele não tem problema nenhum não tem problema nenhum eu tenho que falar as coisas que realmente eu acredito e as coisas que são corretas porque este é um governo correto eu fazendo essa preliminária é muito importante porque eu quero tratar do pessoal do concurso quero tratar do pessoal que é efetivo quero tratar dos excedentes que estão aqui estão fazendo não tem problema nenhum nós podemos discutir estamos fazendo isso permanentemente eu recebi no meu gabinete vários momentos várias vezes o sindicato representado pelo Denilson a comissão dos excedentes e tem feito esse diálogo permanentemente agora quero só fazer antes de entrar especificamente no concurso falar para vocês todos os dias todos os dias faça chuva ou faça sol com recurso ou sem recurso nós temos que cuidar de uma máquina grande de estado e não é uma máquina qualquer essa máquina tem dezenas de delegacias que elas precárias ou não elas tem que funcionar eu tenho 70 mil presos no estado faça chuva ou faça sol tem que alimentá-los de manhã e de noite nós temos 210 presídios o estado faça chuva ou faça sol tem que cuidar desses presídios nós temos 3.700 escolas faça chuva ou faça sol o estado tem que cuidar dessas escolas nós temos um dos maiores hospitais da América Latina que atende mais de 2 mil pessoas por dia faça chuva ou faça sol ele tem que funcionar 24 horas por dia que é o João 23 junto com ele vários outros hospitais da rede FEMIG nós temos 600 mil servidores que nós temos que pagar todo mês uma folha de pagamento enorme de alguns bilhões e nós temos estamos tendo e é latente e é sério uma grande dificuldade de manter todo esse fluxo funcionando e aumentando como precisa para atender 20 milhões de pessoas para atender todo o estado isso é conversa jogar conversa fora isso é criar um sofismo falar coisa à toa não isso é real porque nós não estamos atrasando pagamento porque nós queremos porque nós vamos atrasar o pagamento do servidor porque nós queremos sofrer nós temos dificuldade estamos fazendo pagamento não no quinto dia útil dividindo três parcelas duas parcelas porque nós queremos não porque nós estamos dialogando com a crise séria hoje no país de todos os estados da federação 15 não conseguiram pagar o salário tem alguns que não pagam salário quatro meses de conjunto dos servidores nós aqui a duras penas trabalhando muito nós estamos conseguindo pagar o pagamento todo mês dos servidores e é muito difícil porque tem tem estados aí que não conseguem fazer pagamento há algum tempo tem 15 estados que não conseguiram fazer o pagamento esse mês alguns poucos conseguiram ou seja mesmo diante disso nós encerramos a agenda de colocar novos servidores para dentro do governo não nós nós cancelamos toda a agenda para melhorar não nós estamos enfrentando isso com inteligência prudência dialogando e não há com todo o mérito e bom oratória e bom sindicalista que o Denis Soar em nenhum momento nenhum sindicato chegou perto de mim e eu que sou um velho sindicalista ou chegou perto do governo para dizer os números do governo estão mentindo o governo está mentindo não chegou um professor não chegou nenhum técnico não chegou ninguém para falar assim não os números do governo estão enganados apesar das críticas que às vezes são virulentas dos jornais nenhum jornal nenhum jornalista nenhum investigador chegou a falar assim não o Calazans está doido o número do governo está errado o governo arrecadou x gastou x não há isso porque não tem interesse nós fazer isso porque o governo segue trabalhando segue tentando melhorar as coisas e não há nenhum problema do governo numa manhã dessa eu venho em nome do governo dialogar com vocês não há nenhum problema e aliás eu tenho feito isso ao longo desse ao longo desse ano de que forma a primeira coisa a primeira coisa oi uma vez e o senhor disse que nenhum sindicato nenhum sindicato nenhum procurou saber se os números do governo eram números corretos se eram os números transparentes não não disse isso eu falei outra coisa então o que o senhor falou eu falei o seguinte nenhum sindicato nenhum sindicato procurou o senhor não escute o que eu falo escute o que eu falo nenhum sindicato chegou perto do governo falou o governo está mentindo com os números eu reuni várias vezes 50 sindicatos para apresentar os números do mês o balanço financeiro e a situação técnica do governo nenhum falou assim o governo está mentindo esses números estão errados nenhum jornal nenhum jornalista é porque eu quero formular uma pergunta para o senhor então é o seguinte então deixa eu terminar deixa eu terminar deixa eu concluir aqui meu pensamento Rodrigues por favor então tratando especificamente dos excedentes desse concurso quando nós iniciamos essas tratativas quando essas tratativas chegou até a mim o que que como foi o pessoal me procurou falou Calazans nós temos aqui um número de excedentes um número de excedentes e tem uma situação do nosso concurso que a gente quer discutir com vocês a entrada desses excedentes dentro do governo falei claro vamos discutir começamos a debater esses números e o que que o que que eu tinha o que que eu tinha quando eu iniciei esse debate em abril eu tinha a possibilidade de incluir no sistema os números que vagaram dentro do sistema eu não tinha eu não tinha eu não tinha eu não tinha possibilidade de colocar todos os excedentes para dentro do sistema porque eu não tinha vaga e a legislação financeira do estado impedia ou seja eu precisaria estar fora da lei de responsabilidade fiscal numa realidade financeira diferente para poder contratar mil investigadores e colocar dentro do sistema eu não podia fazer isso o que que eu podia eu podia fazer colocar dentro do sistema as vagas eu estou mentindo eu estou eu estou eu 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 estou falando as coisas corretas mas isso mas isso não tem problema nenhum eu estou falando as coisas corretas eu estou falando as coisas corretas eu fiz uma proposta de colocar dentro do sistema as vagas a secretaria tinha levantado a secretaria a secretaria a secretaria tinha apresentado para nós 180 189 vagas a secretaria pessoal a secretaria tinha apresentado 189 vagas para a gente colocar iniciar as dominações isso em abril como os números mudaram como os números como os números pessoal deixa eu falar eu estou falando aqui nós não estamos numa negociação ok nós não estamos numa negociação todos vão poder falar e me questionar escutem o que eu falo depois todo mundo pode escrever me questionar meter o pau falar o que quiser escutem o que eu estou falando ok todos podem falar eu vou ouvir todos escutem o que eu estou falando primeiro momento é que a lei de responsabilidade fiscal tem certas limitações uma delas é não colocar dentro do sistema acima do que permite nós não fizemos isso para ninguém nós não nós não fizemos isso para ninguém vou voltar a falar nós não fizemos isso para ninguém o que eu fiz na educação e o que eu fiz no setor prisional foi substituir contratados por concursados eu não tenho eu não tenho contratado na polícia civil ok ok o que o que que eu fiz o que que eu fiz o que que nós estamos fazendo substituindo as vagas pelos 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 excedentes mas vamos lá todos regra do jogo regra do jogo eu fiz um concurso público passei no concurso eu estudei briguei fui lá passei no concurso público o estado me chamou porque eu fui aprovado me chamou eu passei esse efetivo passei aqueles aprovados que passaram no concurso público todos foram chamados ficou um número de excedentes o estado cumpriu o dever com os aprovados aqueles que passaram no concurso público ficou alguém que passou no concurso não foi chamado pois bem os excedentes os excedentes daquele concurso os excedentes daquele concurso que não passaram o governo o governo sentou para falar não é possível trazer os excedentes do concurso para dentro é mais inteligente porque eu não preciso fazer um novo concurso porque se eu chamei todos os aprovados e eu ao invés de chamar os excedentes eu vou fazer um novo concurso eu vou gastar mais não, não é correto o que é correto se eu chamei todos os aprovados é tentar dar oportunidade para os excedentes isso é correto é correto como fazer isso nas vagas que aparecerem nas vagas que aparecerem e aí o que aconteceu a primeira a primeira preocupação é quando é que vence o concurso o concurso vence em agosto se o concurso vencesse em agosto vida que segue acabou o concurso os excedentes não tem mais jeito de entrar no sistema venceu o prazo e acabou eu a pedido do sindicato e dos excedentes que foram conversar comigo me pediram para conseguir do governo a prorrogação desse prazo no mês de maio porque o concurso vence em agosto se o concurso vencesse em agosto nós não estaríamos aqui discutindo porque os mil e trezentos e poucos aprovados aprovados não excedentes esse debate tinha esgotado o que que o governo fez dialogando com esse problema prorrogou por mais dois anos dando um prazo para os excedentes por mais dois anos de entrar no sistema o governo fez isso corretamente fez isso corretamente quem negociou isso foi eu em nome da polícia civil e do governo nós cumprimos a palavra cumprimos o que que era a minha ansiedade e estava demorando iniciar o processo de nomeação que até então não tinha saído e o que que era a tarefa principal iniciar as nomeações por que a medida em que eu iniciasse as nomeações abria possibilidade nós concluímos nós concluímos essas nomeações dentro do que a lei me permite dentro das condições que eu tenho e as condições são difíceis essas são as minhas palavras corretas então o que que nós fizemos para o setor administrativo que o concurso vencia em julho e venceu e acabou e eu tenho muitos amigos que venceu o concurso do setor administrativo da polícia civil que não tem mais possibilidade de entrar e na última hora dialogando com o Denilson nós conseguimos 44 vagas poucas vagas mas esses 44 pais ou mães de família estariam fora do sistema se a gente não corresse na última hora e conseguisse a nomeação para o setor administrativo e o concurso dele expirou e acabou porque o prazo foi até junho os concursos dos investigadores vão até agosto de 2019 abrir uma possibilidade maior para fazer um cronograma e uma agenda de que forma surgiu a possibilidade então de nomear pelas vagas que a polícia civil nos apresentou na secretaria de planejamento 114 vagas 114 vagas abriu a possibilidade da polícia civil 114 vagas das 114 vagas 8 vagas eram ações judiciais empretadas contra o Estado a polícia civil fez um questionamento para a advocacia geral do Estado as oito vagas elas entram dentro dos nomeados ou fora eu fui discutir na GE e eu simplesmente fiz uma e o processo estava sendo analisado qual foi minha discussão com a procuradora procuradora vamos fazer o seguinte e sugestão dela e eu e ela nós vamos pegar e tirar os oito vagas dos 14 para dar a possibilidade pelas de sair essas nomeações logo então eu falei assim então faça isso pelo menos inicie essas nomeações que eu preciso dessas nomeações para começar o processo de nomeação então tirou as oito vagas de decisões judiciais e saiu 106 vagas das 114 possíveis que a polícia civil nos apresentou então pela primeira vez dos excedentes do concurso dessa polêmica que estava já rolando há algum tempo sai esse mês 106 vagas o que que eu tenho agora como encaminhamento e é um encaminhamento e é um encaminhamento correto nós estamos essa semana e eu já tinha dito isso nos meses de abril maio junho e julho para a comissão de excedentes que me procurou e eu vou voltar a repetir aqui publicamente e eu disse isso desde maio o próximo relatório fiscal do estado sai em setembro dependendo do relatório fiscal do estado nos permitirá ter uma leitura de quantos excedentes nós vamos poder nomear e o cronograma deles a polícia civil está concluindo um estudo mais minucioso que eu pedi para saber nesse período todo quantos realmente nós temos para nomear em termos de vagas não é o que muito bem disse os meus colegas o pessoal da mesa aqui é uma coisa diferente uma coisa é eu fazer um discurso ou até eloquente ou forte ou firme dizer o seguinte a polícia civil tem uma carência só um idiota não percebe isso que a polícia civil tem uma carência óbvio nós temos uma população crescente uma miséria crescente nós temos uma criminalidade crescente e nós precisamos mais efetivos em várias áreas o estado tem como marcar com esse excedente ampliando essas vagas em vários setores não por que porque eu estou exprimido entre uma realidade terrível qual é uma realidade financeira ora se hoje eu tenho um conjunto de servidores e a minha arrecadação eu não consigo fazer o pagamento da folha como eu vou ampliar isso absurdamente em todas as áreas mas isso eu falo para os médicos de homens de três eu falo para os professores eu falo para os agentes prisional que na semana passada chegaram pedindo e colocaram as ânsia 20 mil agentes penitenciários não dão conta de rodar o sistema de presídios em Minas é preciso ter 30 mil como é que eu coloco mais 10 mil dentro do sistema se eu não consigo pagar os 20 mil mas isso é o meu discurso inteligente com as várias áreas pois tem carências em todas elas tem carências as carências tem nós o governo não vamos reconhecer essas carências vamos e como enfrentá-las nós estamos diante de uma realidade financeira terrível portanto como nós vamos operar e dialogar esses pontos que são corretos que são sérios para mim é que saindo o relatório fiscal do estado com minha realidade financeira publicamente definida e a polícia se viu apresentando para o estado qual é o quantitativo de vacâncias que eu tenho na vaga eu vou reunir com a comissão de excedência com vocês e falar assim quais as vagas que eu tenho e como eu vou fazer as próximas chamadas para fazer as próximas chamadas eu preciso particularmente duas coisas primeiro se o meu relatório fiscal permite que eu além das vagas e das vacâncias na polícia civil eu possa ampliar o número que isso é primordial uma coisa a polícia civil fala o que aconteceu de 2015 para cá surgiram 300 vagas surgiram 300 vagas eu posso chamar os 300 num lote de 2 de 1.150 para perícia para nomear e tomar posse mas ele pode mas o relatório fiscal pode definir que além dos números de vagas que vagaram eu posso ampliar esse número porque a realidade financeira e fiscal me permite isso se permite isso eu posso fazer um cronograma de chamadas mas em sargento Rodrigo é porque o senhor já tem 26 minutos eu queria não, não só mais 2 minutos agora o senhor vai me aguardar agora o senhor vai me aguardar eu fui muito paciente com o senhor e eu queria fazer naquele momento uma indagação pertinente a fala do senhor perfeito eu acho que aqui normalmente a praxa aqui são 10 minutos para cada orador me perdoa o senhor o senhor falou um pouco mais eu até equilibrei as falas me perdoa é quarta vez que eu preside essa comissão a gente está calejado em cumprir o próprio regimento interno e saber a hora de interceder nas falas dos oradores tem outras pessoas que querem falar eu queria sem problema o Daniel você deixou um pouco para falar um pouco mais porque os demais oradores o doutor Edson e o Daniel falaram muito pouco não usaram os 10 minutos então eu equilibrei a fala aqui com o presidente Sindipal quando eu iniciei o questionamento o senhor o senhor disse que os sindicatos nenhum procuraram o governo para conhecer exatamente os dados não é? não, não, não Rodrigues eu não falei o que o senhor falou então o que o senhor fala eu repeti a fala do senhor Rodrigues tá, então o que o senhor falou eu reúno periodicamente com todos os sindicatos ok? ok eu reúno com todos os sindicatos nenhum sindicato chegou a mim para falar assim os números que o governo apresenta eles não estão corretos tá bom então nenhum sindicato chegou para o senhor e disse que os números do governo estão errados é isso que o senhor disse tá bom a pergunta é a seguinte se tem a dificuldade financeira como o senhor contextualizou aqui no início da fala e eu só estou perguntando isso para o senhor porque senão eu nem iria perguntar mas como o senhor inicialmente disse que fala em nome da polícia civil do estado de Minas Gerais em nome do governador então obviamente o senhor está apto a responder determinados questionamentos a pergunta é o seguinte se o governo tem dificuldade financeira porque a o a conversa do senhor a fala do senhor de que está esperando a polícia civil apresentar determinados números o senhor diz que fala em nome da polícia civil então se o senhor vê aqui em uma audiência pública certamente o senhor saberia esses dados da polícia civil agora a lei complementar 129 barra 2013 cuja relatoria coube a este deputado aqui na comissão de segurança pública ela prevê um efetivo em relação a esse efetivo há um vácuo enorme então para o governo chamar excedente ela sequer precisa consultar a polícia civil se há vacância de cargo ou não então o primeiro ponto que eu queria dizer para o senhor caso o senhor não saiba eu vou mandar imprimir a lei de efetivo para o senhor da qual eu fui relator e acompanho aqui sistematicamente como presidente dessa comissão como especialista em segurança pública pela UFMG eu não sou aquele deputado atabalhoado ou aquele deputado que vem aqui de vez em quando não eu tenho um compromisso com aqueles que me deram procuração nas urnas eu estou aqui todos os dias nesta casa e procurando fazer representar melhor obviamente que da mesma forma a gente trabalha com absoluto respeito as pessoas que aqui se encontram a pergunta é então por que o governo ao invés de criar seis secretarias e aqui eu falo as datas e falo para o senhor os projetos que ele criou que enviou a essa casa porque no primeiro projeto de lei que chegou a esta casa no dia 5 de janeiro a mensagem encaminhada foi para criar três secretarias e depois um ano depois durante a reforma a pseudo reforma criou-se mais três secretarias por que o governo então não corta as seis secretarias que criou ou diminui ao invés de aprovar 100 milhões de orçamento para propaganda oficial por que então não colocou 50 não colocou 60 sabendo que áreas prioritárias existem no governo e o governo não pode deixar de prestar serviços essenciais à população a própria presidente da CUT a senhora Beatriz Serqueira disse há poucos dias no jornal que estão sendo chamados 2.500 professores estão sendo efetivados no concurso então tem alguma coisa que não está batendo por que que em determinada área chama número X e na outra que está estrangulada que o governo está sabendo que a população toda está gritando é um serviço público a polícia civil presta um serviço público de altíssima relevância para o conjunto da sociedade por que o governo não corta as secretarias e prioriza áreas do governo a pergunta é simplesmente objetiva já que o senhor fala em nome do governador já que o senhor fala em nome do secretário de planejamento já que o senhor fala em nome do chefe da polícia civil por que o governo não toma essas providências eu respondo o senhor tem a palavra eu falo você como presidente deve me escutar porque eu falei isso aqui na minha fala nós estamos na educação tirando os designados Rodrigues quando nós chegamos no estado 80% da educação em Minas era terceirizada e contratada de forma precária é um absurdo dizer isso mas a educação de Minas não era servidores de carreira as pessoas que cuidam as pessoas que cuidam da educação não eram servidores de carreira e o nosso governo decidiu que a educação deveria ser servidor de carreira e nós trocamos os designados pelos concursados de forma correta e não foi um nem dois não nós tiramos um contratado e colocamos um concursado aumentou a minha despesa não eu tinha uma despesa com um contratado e passei até e aconteceu também nos presídios nós tiramos estamos tirando agora 6 mil contratados de agentes prisional e colocando 6 mil concursados de forma correta porque são os servidores de carreira de estado na polícia civil felizmente os governos anteriores não terceirizaram e nem contrataram investigadores nem delegados porque são servidores de carreira é uma carreira de estado senhor Calazans eu acabei de falar aqui do número de licínia todos os servidores ad hoc a polícia civil está lotada de servidores ad hoc servidores o senhor fala que não tem contratos tem algum investigador contratado investigador que não é servidor de carreira isso isso bom deputado deixa eu fazer uma observação aqui só um minutinho só um minutinho é porque eu preciso o senhor Calazans iniciou respondendo da educação do sistema prisional com relação a seis secretarias e a verba destinada a propaganda oficial porque o governo não faz corte nessas áreas e contrata e chama servidores da PM da polícia civil da saúde das áreas essenciais do estado Rodrigues por que? as decisões do governo são decisões do governo você é um deputado de oposição crítico ao nosso governo a vida segue a vida segue você é contra o governo faz os debates aqui contra o governo a vida segue você tem uma opinião ideológica contra o governo você tem uma palavra aqui ok a secretaria é uma decisão de governo nós criamos a secretaria e a reafirmamos e afirmamos todas com importância para o nosso governo e para a nossa leitura é uma opinião política do governo a oposição tem opinião diferente ótimo é assim a vida é assim a vida senhor senhor calazantes eu eu queria que o senhor aqui na comissão já que o senhor trouxe aqui um pedido da mesma forma que eu tenho tratado o senhor por senhor que o senhor devolvesse o tratamento formal ao presidente da comissão porque aqui nós não estamos num tratamento nós não estamos numa mesa de bar ou numa conversa informal nós estamos numa audiência pública e eu gostaria que quando o senhor referisse a minha pessoa que o senhor obedecesse o protocolo eu sempre tratei o senhor como presidente por favor pois é não é porque você não pode fazer isso comigo não não posso não eu estou eu sempre tratei o senhor com o maior respeito com o maior dignidade do jeito que eu estou tratando o senhor senhor carlos calazantes o tempo todo aqui está gravando em áudio e vídeo então eu gostaria que o senhor trouxesse assim agora já que o senhor já que o senhor trouxe aqui eu sempre eu estou com a palavra senhor calazantes eu estou com a palavra se o senhor não puder deixar de interferir quando eu estiver fazendo uso da palavra eu vou ter que tomar outras providências que eu não gostaria de tomar assim como já tomei aqui com o próprio líder de governo que achou que a comissão era subordinada a ele e não era subordinada a ele diga-se passagem o deputado Duval Anjo que tentou bater na mesa e gritar nessa comissão essa comissão tem presidente o presidente vai cumprir regimento interno e vai quando ele estiver fazendo uso da palavra ele deseja ser ouvido já que o senhor tocou no assunto que eu sou deputado da oposição e critico governo eu critico com fatos eu critico com números porque tem o conhecimento acadêmico e conhecimento da legislação vigente para poder cobrar do governo caso o senhor não saiba eu quero que a assessoria me traga aqui a concessão do estado e de preferência a minha assessoria possa abrir no artigo 73 talvez o senhor não conhece esse dispositivo mas ele é importante que o senhor conheça o dispositivo do artigo 73 para que o senhor saiba que esta audiência pública ela foi provocada por cidadãos em seu legítimo direito exercendo cidadania e ela foi provocada a dois deputados dessa comissão inclusive o deputado Cabo Júlio assinou o requerimento assinou e ajudou a aprovar o requerimento então eu vou fazer questão de ler o artigo 73 para que o senhor esteja melhor sintonizado no dispositivo regimental e constitucional o senhor disse aqui que eu sou um deputado de oposição crítico com o governo e vou continuar e olha que eu deixei aqui de fazer as críticas que faço da tribuna da assembleia com relação as acusações que pesam com o governador porque ela não é objeto da audiência e não vou tocar nesse assunto aqui não eu vou tocar do ponto de vista técnico do ponto de vista de quem realmente foi relator da lei orgânica da polícia civil e sabe o claro do efetivo de quem sabe quem trouxe as informações aqui em tempo real atualizado que lá na cidade de Santos Dumont existem dois investigadores para 50 mil que lá na cidade de Licina onde o cabo foi assassinado não existe policial civil não existe investigador são todos servidores ad hoc e que muitos servidores ad hoc ainda prestam serviço à polícia civil de Minas Gerais que deveriam ser prestados por escrivães de polícia por investigadores de polícia e que não prestam o serviço o artigo 73 eu acho que o artigo 73 diz o seguinte depois vou passar a palavra para o nosso representante aqui a sociedade tem direito a governo honesto obediente a lei e eficaz os atos parágrafo primeiro os atos das unidades administrativas dos poderes do Estado e de entidade da administração indireta se sujeitarão a primeiro controles internos exercidos de forma integrada pelo próprio poder e a entidade envolvida dois controle externo a cargo da Assembleia Legislativa o que nós estamos fazendo aqui é função constitucional da comissão três controle direto pelo cidadão associações representativas de classe que são os sindicatos que estão aqui da comunidade mediante amplo e restrito exercício do direito de petição e representação perante órgão de qualquer poder e entidade da administração pública parágrafo segundo é direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato fato ou omissão ato fato ou omissão imputáveis a órgão aí lê-se polícia civil de Estado de Minas Gerais agente político lê-se chefe da polícia civil de Minas Gerais lê-se secretário de planejamento de gestão secretário de fazenda governador do Estado servidor público ou empregado público de que tenha um resultado ou possa resultar primeiro ofensa à morada administrativa ao patrimônio público e aos demais interesses coletivos e difusos dois prestação de serviço público insuficiente tardia ou inexistente inclusive prestação propaganda enganosa de poder público então se você tem um serviço da polícia civil que é tardia ineficiente se você tem ofensas a direitos coletivos como é segurança pública a liberdade a defesa do patrimônio e tantos outros é objeto de audiência dessa comissão e assim deve-se proceder eu quero dizer o senhor Carlos Calasanzas eu não sou deputado gazeteiro estou nessa casa todos os dias eu conheço regimento desta casa porque eu sentei lá na escola do legislativo como nenhum deputado fez fui lá prender regimento interno antes mesmo de assumir mandato nesta casa antes mesmo de tomar posse já como deputado diplomado não fui por um curso de direito não fui por uma especialização para brincar de ser deputado as críticas que eu faço ao governo de vossa excelência é muito simples o senhor pega a dotação assalmentária para o exercício de 2014 15 e 16 que são os anos já fechados a polícia civil na rubrica investimento de 2014 recebeu 33 milhões já em 2015 no governo que vossa excelência tanto aqui tentou pregar lindo e maravilhoso caiu para 8 milhões já em 2016 caiu para 1 milhão e 800 a rubrica investimento na área de custeio caiu mais de 50 milhões a rubrica da polícia civil eu vou deixar só a polícia civil não vou falar aqui 223 milhões de corte da área de custeio da polícia militar então nós estamos baseando em fatos a polícia civil o governo se quiser chamar os excedentes ela não precisa de vacância de cargos dentro da estrutura da polícia civil até porque se a lei prever o efetivo e é lei é lei e a administração pública é prevista em lei ela não precisa então é só o governo tomar a decisão política de priorizar a política pública chamada segurança pública e especialmente dentro da polícia judiciária é só isso é só o governo cortar seis secretarias que ele criou no governo dele o dinheiro que é mandado para a propaganda oficial e vai sobrar recursos é uma questão de prioridade de política pública o governante quando senta na cadeira ele tem que fazer escolhas às vezes escolhas difíceis de fazer eu compreendo que às vezes as escolhas que o governador tem que fazer são difíceis agora dizer que segurança pública educação e saúde não é prioridade é prioridade aqui é prioridade em qualquer par do Brasil e é prioridade em qualquer parte do mundo pela ordem senhor presidente então eu vou passar a palavra pela ordem para o senhor com certeza o senhor pode ficar tranquilo o senhor não tem problema o senhor vai ter o espaço que o senhor deseja mas antes disso eu passo a palavra ao senhor José Augusto Gonçalves Neto que é representante dos aprovados que está aqui me solicitando a palavra há muito tempo o senhor tem a palavra senhor Calazans olha para mim aqui que eu gosto de falar deixa eu só te corrigir a palavra ela não é dirigida às pessoas na mesa regimentalmente se dirige ao presidente da mesa então para que seja até porque senão você não pode ficar aqui fazendo um diálogo com ele regimentalmente dirigida ao presidente que certamente ele está aqui ele vai ouvir e na hora que eu passar a palavra ele responde o senhor tem a palavra vamos aos fatos mais uma vez afirmamos que não estamos aqui em apoio a ninguém nós estamos aqui em apoio a causa nós estamos aqui exercendo o direito de cidadãos de excedentes etc pois bem vamos aos fatos a gente entende perfeitamente que houve um passo positivo quando o governo homologou o concurso concordo quando o Calazans fala que se não houvesse interesse em nomear era mais fácil não homologar e pronto acabou o debate encerrado morria conversa por ali compreendemos também a situação vivenciada não só pelo estado de Minas Gerais mas como todo o Brasil no que se refere a crise financeira óbvio que não podemos descartar isso isso é um fato então o senhor apontou aí que a questão são as vacâncias e inserir essas pessoas para dentro do sistema pois bem estamos com um dossiê em mãos onde isso se demonstra inequivocamente que há centenas de investigadores ad hoc na polícia civil do estado de Minas Gerais com a nomenclatura de identificadores ad hoc esse cargo de identificadores ad hoc ele era previsto na antiga lei complementar ele foi revogado expressamente pela lei complementar 129 e concentrou essas atividades na carreira de delegado escrivão e investigador fato é que isso não é nada da minha cabeça basta que faça uma pesquisa simples no IOF coloque a palavra identificadores ad hoc vocês vão ver que essas nomeações acontecem desde o ano de 2011 então a nossa proposta é o seguinte vamos sentar a comissão dos representantes juntos vamos levantar além desses números que são os identificadores ad hoc que estão exercendo atribuição exclusiva e em delegado do investigador de polícia nossa atribuição nossa atribuição vamos sentar juntos apurar esses números e além de nomear aqueles cargos que vão vagar em função de aposentadoria em função de de uma necessidade efetiva da polícia civil vamos apurar essas pessoas que estão nomeadas ad hoc identificadores e vamos substituir porque dessa forma não haverá alteração no pagamento vai trocar seis por meia dúzia é isso que nós queremos já está demonstrado a gente tem todas as portarias impressas uma apuração simples que nós fizemos por meio do IOF foram mais de 450 pessoas já poderia ser nomeado de imediato no mínimo 400 investigadores era só substituir lógico que com o relatório financeiro do governo depois nós também vamos sentar essa é a nossa proposta sentarmos juntos comissão governo ou qualquer apurar as estatísticas fatos concretos dados e vamos substituir essas pessoas de imediato isso é possível fazer é isso que nós queremos já está feito um dossiê inclusive quando essas pessoas são nomeadas por meio da portaria a fundamentação utilizada pelo governo é conforme o artigo 36 da lei complementar 129 artigo 140 parágrafo 2 ora o artigo 140 parágrafo 2 da constituição estadual fala exatamente que as atribuições do investigador de polícia são exclusivas da carreira policial então a fundamentação utilizada pelo próprio governo ela é contrária ao que está previsto em lei então vamos então substituir essas pessoas a nossa proposta é vamos sentar vamos conversar vamos apurar os números e vamos fazer um cronograma passar para essas pessoas e acabar com essa angústia agora fato é que há pessoas há sim investigadores adoc nomeado em todo o estado de Minas Gerais centenas e centenas de pessoas que estão ocupando a nossa vaga nós estamos do lado de fora e eles estão do lado de dentro nós estamos aptos a trabalhar agradecemos o José Augusto Gonçalves a presidência registra e agradece a presença do Luz Deputado Carlos Pimenta presidente da Comissão de Saúde a quem eu peço um minuto está à esquerda aqui na mesa o deputado Carlos Pimenta que é presidente da Comissão de Saúde Carolina antes de passar a palavra e retornar também a palavra ao senhor Carlos Calazans como ele vai ter os questionamentos vamos ouvir aqui os escritos Carolina Mariane do Amaral que terá até 3 minutos para sua intervenção por gentileza Carolina pode abaixar o microfone acerta aí direitinho e a senhorita fica à vontade bom dia cumprimento a todos meus amigos aqui muitos vieram de fora e eu lamento profundamente ter que vir aqui a esta casa para escutar o Calazans falar conosco que os números que eles têm apresentado estão corretos quando todos nós aqui a maior parte a maior parte estão todos aqui formados em direito todas as pessoas aqui elas têm 24 dias no acampamento nenhuma resposta do governo a princípio foi nos passados 189 vacâncias que seriam preenchidas imediatamente não sabemos o que aconteceu porque a cada dia são mais aposentados mais mortes mais falecimentos e etc afastamentos e tudo mais e esse número só diminui entendeu infelizmente nós estamos aqui para escutar esse tanto de desculpas que não vai dar em nada mais uma vez porque ele mesmo já falou que não estamos aqui negociando eu sinto muito fico muito triste com isso porque nós estamos aqui porque a população está sofrendo com isso o efetivo que nós temos na Polícia Civil é da década de 80 isso é uma vergonha para o Estado isso é uma vergonha para todos nós aqui para os mineiros principalmente porque a gente sair de casa muitos aqui viajaram 600 quilômetros para estar aqui hoje para escutar que não estamos negociando que não estamos não estou entendendo a gente está no acampamento em 24 dias sem nenhuma resposta do governo a gente quer um cronograma não é falar vamos lá todo mundo vai ser nomeado amanhã mas a gente quer um cronograma porque todos nós somos pais de famílias temos filhos aqui temos pessoas aqui que se deslocaram de vários lugares entendeu nós estamos aqui querendo somente uma resposta do governo somente nós estamos aqui todos aqui devemos estar aqui hoje em torno de 200 pessoas querendo apenas uma resposta do governo mas infelizmente nem isso o senhor está conseguindo dar para a gente nem isso porque o senhor fala da educação mas não estamos aqui discutindo educação estamos aqui discutindo a segurança pública eu não estou entendendo a sua resposta qual que é o posicionamento quando que nós vamos ser chamados é isso que nós estamos querendo qual que é o cronograma qual que é o cronograma quer ficar escutando vamos marcar uma reunião amanhã na outra semana a reunião é para marcar uma outra reunião na outra reunião marca-se outra reunião e nunca se discute nada agradeço o governo aqui que graças a Deus aí prorrogou o concurso mas isso não é uma isso não é uma o favor que você fez para nós não porque se você se o governo não prorrogasse esse concurso ia ser improbidade administrativa nós agradecemos aqui a boa vontade do governo mas infelizmente até agora 106 pessoas para 800 municípios é uma vergonha isso é uma vergonha obrigado Carolina Eros Hernani senhor Eros Hernani por gentileza boa tarde a todos boa tarde quer dizer bom dia estou aqui só para deixar um recado para o pessoal melhora a posição do microfone por favor desculpa aí estou aqui só para deixar um recado para o senhor que 24 dias faltam 376 para a eleição e vamos lembrar muito bem da atitude do senhor aqui agora com a gente foi muito ponderado e conhecemos o senhor know-how mas resolver o problema da nomeação já até agora não tivemos uma posição certa transparência trabalho até agora a gente não tem visto nada do senhor e esperamos se Deus quiser faltam 376 dias mas vamos aguardar enquanto isso há 24 podemos ficar mais e vamos ficar mais obrigado o senhor Eros Hernani Verlaine Mara Teodoro Fernandes Verlaine a senhora tem a palavra pode abaixar o microfone primeiro para a senhora ficar à vontade tranquilo tá bom bom dia a todos muito obrigada sargento Rodrigues por interceder por nós dever meu eu estou aqui para eu sou cidadã antes de ser excedente do concurso porque eu sou eu fiz o concurso em 2014 eu sou cidadã muito tempo atrás então eu estou aqui para dizer que o senhor mesmo falou que o governo tem prioridades então pelo que eu entendi nós não somos prioridade os excedentes não são prioridades não é prioridade a gente se deslocar até aqui a gente correr atrás para defender os mineiros agir como como agentes da segurança pública quando formos nomeados não é prioridade então para esse governo nós não somos prioridade a segurança pública não é prioridade a investigação não é prioridade 8% dos inquéritos sendo concluídos ao invés de ter mais números não é prioridade é só isso que eu venho falar muito obrigado por não sermos prioridade obrigado Verlaine Mara Teodoro Francisco Roque ajuste o microfone o senhor tem a palavra obrigado viu sargento por essa oportunidade de estar aqui hoje nesse concurso sargento foram 56 mil inscritos e para estar aqui hoje a gente teve que acertar mais de 70% de uma prova de nível superior diferente do grupo de estudo que a CEPLAG monta há 5 anos que não tem conclusão nenhuma são 5 anos me desculpa são 3 anos de grupo de estudo estamos montando um grupo de estudo e a conclusão do grupo de estudo é que vai ter outra reunião para o grupo de estudo então eu acho que só falta mais um tiquim de estudo para as coisas dar certo não poderia deixar de mencionar aqui o nosso grande colaboração do Sindipol da pessoa denil obrigado meu presidente em nome dos 1.339 obrigado do fundo do coração eu quero informar sargento que eu era excedente até o dia 5 de agosto de 2015 quando então o secretário de segurança pública em nome do governo disse população de minas gerais até 2016 2.400 investigadores de polícia civil vão estar na delegacia para servir o povo as gravações estão aí na internet para quem quiser ver o secretário de segurança pública fala em nome do governador não bastasse isso nesse mesmo ano talvez nesse mesmo mês lá nos fóruns regionais o maior pleito presidente nos fóruns regionais pela população foi o aumento de efetivo de investigador de polícia civil em 2.450 homens enquanto isso o fórum regional vem comemorando fomentar o dia do índio o dia da maçã não sei o que coisas que irresolutivos para a população mineira hoje nós somos 5 mil cargos vagos de acordo com a lei orgânica da polícia civil 5 mil entre 2015 para cá 2.100 pessoas vagaram um cargo de investigador e se isso é mentira por que que eles estão publicados no IOF por que publicou porque a gente está aqui passando como mentiroso os 2.100 nomes estão lá publicados de 2015 para cá e aí não sei quem adotou uma estratégia contra a polícia civil agora você fecha plantão regional de uma delegacia para inaugurar delegacia vazia em outra cidade é estrutura física cuidando da segurança pública da população é isso que está acontecendo a gente está cansado de ver delegacia com um dois investigador para atender três quatro cinco comarcas complicado não bastasse isso se você for nesse mesmo IOF e pegar os primeiros e segundo escalão de todas as prefeituras do PT que perderam eleição está todo mundo já nomeado na cidade administrativa e por favor me chame de mentiroso que eu venho aqui na audiência que vem provar que o nome de todo mundo está lá inclusive eu posso trazer a publicação da nomeação e exoneração da prefeitura em determinada prefeitura e pegar essa nomeação e trazer ela aqui na cidade administrativa está lá está lá eu só falo que eu provo eu não sou doido doido aqui não tem e aí não obstante a isso a gente vem a um novo cargo estabelecido por esse governo identificador ad hoc investigador de polícia civil ad hoc a partir de hoje qualquer cidadão pode ser investigador de polícia civil basta ele ter um apadrinhamento que você vai lá na cadepol faz o curso e vira polícia não precisa estudar hoje mais você não precisa estudar todo o esforço feito pelo sindicato de transformar o curso de investigador de polícia civil em curso de novo superior foi por água abaixo porque agora você precisa de um padrinho para você virar identificador de polícia e quem acha que eu estou mentindo está lá no IOF é só você procurar lá nos órgãos oficiais do governo que está lá para encerrar eu quero destacar que nós estamos fazendo uma série de manifestações presidente em todo o estado de Minas Gerais aonde nós vamos nós somos bem recebidos ontem nós tivemos no aeroporto cidade administrativa no aeroporto a gente ficou lá por cerca de quatro horas e todas as pessoas que desembarcaram nessa cidade todas as pessoas que embarcaram para outra cidade recebeu o nosso folder e foi informado cuidado o efetivo de investigador aqui é insuficiente para atender a demanda dos 853 municípios tentei fazer uma conta tá o governo prometeu que ia nomear 114 foi uma tristeza danada não conseguiu cumprir não só veio 106 só tá lá tá lá só veio 106 e aí a conta não bate The News porque se você dividir 106 por 853 você não acha número nenhum você não chega a lugar nenhum e aí a gente precisava de uma coisa simples um sim ou não ó vocês vão se nomear ó não gostamos de segurança pública a polícia civil apoiou a gente e não é prioridade acabou tá bom mas não tem resposta não tem resposta só tem reunião pra marcar outra reunião e mais uma vez The News obrigado sindepo sindep obrigado viu gente valeu de coração presidência agradece o senhor francisco roque e apenas para ilustrar o compromisso que eu acredito que o governador tenha com a polícia civil do estado de minhas gerais até porque a polícia civil apoiou e muito a candidatura desse governo talvez seria um momento o governador dar uma resposta eu queria nós temos um vídeo aqui de pouquíssimos minutos minúsculo vídeo a gente vai exibir até por o senhor calazano depois falar depois também do vídeo e ficar com a palavra final pode passar o senhor E aí 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 E aí